Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 500 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal não está aqui no mapa mas primeiramente quero agradecer você que sempre deixa o like aí no vídeo do Japinha beleza muito obrigado pelo like mas se você não deixou o like deixa o like é de graça incentivo até aqui fazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera quer ganhar roblox de graça tem um vídeo tutorial aí na descrição ensinando como que faz você tá ganhando de graça lá no meu canal secundário beleza dá uma olhadinha lá depois beleza se você gostar você vai lá e se inscreve lá no meu canal secundário beleza galera aqui é o seguinte para pegar o item é um taico você vai ter que tá pegando dinheiro aqui coletando e fazer no taico beleza você vai ter que tá construindo o seu taico aqui é isso que você tem que fazer para que para fazer aqui as três missão tá escrito aqui ó clica aqui para ver a missão beleza mas vai clicar aqui aqui eu me tenha cinco renascimentos ganhe 100 m milhão e encontra a sala secreta você completando essas três missão aqui você vai conseguir liberar o item o GC beleza são 500 cópias aí desse item limited certo então você vai ter que jogar um pouco aqui porque você vai ter que estar fazendo cinco rebits ganhando 100 milhão e encontra na sala secreta beleza então você vai jogando aqui galera eu acho que vai demorar um pouco porque cinco rebits 100 milhão então não é uma coisa tão fácil assim né aí você vai pegando aqui vai construindo galera vai construindo certo e aqui vai comprando aí gastando certinho deixa eu ver aqui como faz renascimento e aqui é aqui galera mas eu preciso de dinheiro a 97 botão restante a amostra ali galera agora entendi como funciona deixa eu fiz aqui eu não tenho dinheiro aqui 300 a galera então quando você comprar todos os botão você consegue fazer o rebite é isso então então você tem que completar o taiko aqui beleza você vem aqui pega aqui e vai completando aqui ó tá vendo cada vez que você compra aparece ali ó um botão a menos ó ó lá dá uma olhada tá vendo então é isso que você tem que fazer quando você completar todos os botão se você vir fazer o rebite belezinha aí juntou 100 m e depois se você achar a sala secreta eu não sei se a sala secreta tá aqui ou você tem que procurar eu acho que você tem que procurar pelo mapa aí e achar essa sala secreta enquanto você joga que você vai dando um rolê aí para ver se acha a sala secreta beleza então é isso agora eu vou estar deixando todos os links descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau